Trazer a informação em primeira mão aqui pra você. Tem muita história envolvendo o PL agora no Sinão. E dessa vez não é PL de projeto de lei, não. É PL do Partido Liberal, o mesmo partido que aqui no Amazonas deu uma rachada entre alguns de seus principais líderes. A gente tem um novo capítulo hoje, um capítulo que trata da expulsão do coronel Alfredo Menezes, que está aqui na foto, candidato ao Senado nas últimas eleições. Ele foi expulso do diretório municipal do PL. Havia uma denúncia feita contra ele pelo deputado federal, capitão Alberto Neto, por conta de algumas discussões, algumas farpas que foram trocadas em redes sociais. E o coronel Menezes, naquele momento, acabou chegando a chamar Alberto Neto de Judas, ou seja, de traidor, falando sobre o voto dele em relação à reforma tributária. Depois disso foi instituída uma comissão de ética ali no partido, partido que no município é presidido justamente pelo capitão Alberto Neto, e acabou se chegando a essa conclusão, a essa definição, que saiu ontem, dia 22 de agosto, e foi tornada pública agora, na noite do dia 23, com uma carta encaminhada pelo diretório municipal ao diretório nacional do PL. A gente vai trazer aqui um destaque de uma parte dessa carta aqui, que foi endereçada, como eu disse, ao diretório nacional, ao presidente Valdemar da Costa Neto, e ele fala aqui que, para que ele se tome conhecimento da decisão, do parecer do Conselho de Ética e Disciplina, da Comissão Executiva Municipal do Partido Liberal, no sentido de, entre outros, aplicar a penalidade de expulsão do partido do filiado Alfredo Alexandre de Menezes Jr., ou seja, o coronel Alfredo Menezes. No entendimento aqui desse Conselho de Ética, formulado dentro do PL Municipal, ele fala que houve um desrespeito aos artigos 45 e 48 do Estatuto do Partido, e como consequência, segundo esta carta, assinada pelo primeiro vice-presidente do partido, João Augusto Cordeiro Ramos, é necessário que se proceda à imediata exclusão do filiado Alfredo Menezes dos quadros do Partido Liberal. Uma decisão que, para quem acompanhou a maneira como foi tratada toda essa comissão, como se deu a denúncia, quem foi o responsável por instituir a comissão dentro do próprio PL, ela não chega a surpreender. Tanto é que ela é assinada pelo vice-presidente, não é assinada pelo capitão Alberto Neto, porque ele é um interessado direto nessa denúncia, já que os dois vêm brigando por espaço dentro do PL em relação às eleições de 2024. Os dois têm planos de ser candidatos a prefeito de Manaus, então acabam tratando, trataram ali do PL o verdadeiro campo de batalha por esse espaço. A gente fala de um partido gigantesco, com muito recurso financeiro para fazer uma campanha robusta aqui para Manaus, só que um é opositor do prefeito Davi Almeida, Alfredo Menezes é um opositor declarado do prefeito Davi Almeida, usa as redes sociais sempre contrário ao prefeito. E, por outro lado, Alberto Neto tem uma postura mais governista, acena a ala dele, acena como uma possível aliança com o prefeito Davi Almeida, de olho lá na frente, de olho que, por exemplo, se o capitão Alberto Neto fosse, de fato, quem sabe um vice de Davi Almeida, Davi Almeida conseguindo a reeleição, abriria espaço para quem lá na Câmara dos Deputados? Para o presidente estadual do partido, o nosso Alfredo Nascimento, tão conhecido, Alfredo Alberto, Alfredo de novo, é muito nome parecido aqui, mas a gente tenta esclarecer aqui para você. E onde que Alfredo Nascimento vai entrar novamente nessa história? Na hora do recurso. Porque o coronel Menezes aqui vai ter que apresentar um recurso, ele recorre, nesse caso, ao diretório estadual, ou seja, cairá no colo do Alfredo Nascimento essa decisão sobre a permanência, ou não, de coronel Menezes, que já está, inclusive, já vem há muito tempo sabendo que isso ia acontecer, ele não chegou a ficar surpreso com essa história, mas certamente amanhã, ele já tem uma live marcada, desde ontem, inclusive, para falar sobre os assuntos que ele sempre fala semanalmente, certamente, a repercussão dessa decisão vai ser o assunto principal dessa live amanhã. Ele está vindo de São Paulo, passou esses últimos dias em São Paulo agora, em tratativas ali, inclusive, com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e deve voltar com a língua fiara daquele jeito, porque a gente sabe muito bem como é que ele é, né, Rosa? Pois é, ele é uma figura, assim, até bem polêmica, né, enquanto esteve à frente da SUFRAMA, era até mais contido, mas desde que veio para o cenário político, mais à frente desse cenário político, ele, de fato, se mostrou mais agressivo, no sentido não da palavra agressiva em si, mas nesse embate mais político mesmo, né, e agora é que a gente vai testar, saber até onde vai a força de Menezes, né, lembrando que ainda depende, ainda, de alguns resultados a considerar ainda uma possível eleição em que Alberto Neto estaria na vice, né, estaria como vice de Davi Almeida, e de repente até ele ganhando essa eleição, tem muitos fatores ainda, né, Dante? Mas ele vai usar de tudo que ele tem, das armas que ele tem, já vi agora há pouco que ele postou na própria rede social dele, essa decisão, falando que, inclusive, em liberdade de expressão, que não deve ser ferida, que essa decisão foi tomada, mas muito pelo desejo pessoal do próprio capitão Alberto Neto, então ele vai usar de tudo que ele tem na mão para tentar reverter. Ele disse que vai a instâncias superiores, e aí a gente vai ter que aguardar o que vai acontecer, mas que ele, de fato, vai vir com sangue nos olhos. É característico dele, né? Já deve estar voltando nesse voo aí com esse sangue nos olhos, agora é importante a gente observar que vai ser um nome, certamente protagonista da eleição do ano que vem, porque traz na sua bagagem, claro, a gente está falando de uma eleição que já aconteceu praticamente um ano atrás, ano que vem vai ter feito dois anos, mas é alguém que teve só na capital 540 mil votos para o Senado. Isso é mais do que suficiente para uma eleição para a Prefeitura de Manaus. Então, claro, ele não transfere imediatamente esses votos, precisa fazer uma campanha de novo, voltar às ruas, mas é um nome que nenhum partido grande, e claro, no caso de Menezes, principalmente ligado à direita, vai querer desperdiçar. Ele certamente vai, em se confirmando essa expulsão do PL, ele não deve demorar muito para arrumar um partido, certamente um partido grande, inclusive um partido que gere, tenha recursos suficientes para fazer uma campanha robusta e significativa aqui em Manaus, porque ele certamente vai ser um dos três protagonistas da eleição do ano que vem, por conta dessa bagagem toda que traz da eleição passada para o Senado. Então, a gente tem peças nesse nosso xadrez se movimentando desde já, e a gente vai estar de olho, acompanhando bastante, porque essa novela especificamente ainda está longe de terminar. Você vai saber tudo por aqui, até porque você está sabendo em primeira mão aqui, né? Então, vai continuar sabendo por aqui. Agora a gente atende. Se você gostou desse conteúdo, então já sabe, né? Dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal do TV Crítica e ativa aí o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos aqui no nosso canal.